Resolver a questão, você vai resolver no dia da prova. No dia do seu estudo, durante o seu estudo, você precisa fazer o quê? Você precisa estudar a questão. Não basta você saber que está certo ou errado, você tem que saber por que está certo ou errado. Você precisa, se é uma informação que não tem no teu material, você precisa incluir aquela informação no teu material. Você vai fazer, no mínimo, uma auto-explicação. Então, você marcou que está certo e está errado, aí depois você vê que está errado e lê o comentário. E qual que é o erro que muitos estudantes cometem? Eles simplesmente lê o comentário e falam, ah, entendi, não entendeu nada. Para você saber se você realmente entendeu, você, vamos lá, fecha o olho e fala assim, tá, então por que está errado? Está errado por isso, por isso, por isso, por esse motivo, por esse motivo aqui. Ah, tá. Você soube explicar sem ler? Então, aí sim, é o processo que a gente chama de auto-explicação. É o mínimo que você faz, é o mínimo que você faz depois de resolver uma questão. Então, é claro que você, durante o seu estudo, que é algo que eu vou trabalhar mais com você aqui hoje, que vai servir, claro, para o dia da prova também, mas vamos analisar esses dois cenários, resolver questões durante o estudo, e resolver as questões ali no dia da prova. Então, durante o seu estudo, dobra esse tempo, dobra esse tempo. Então, anota aí, anota aí, anota aí, tempo para resolver questões. Dia da prova. Dia da prova. Padrão certo ou errado, um minuto e meio por item, três minutos e meio por questão múltipla escolha. Anotou aí? Durante os estudos. Durante os estudos. Três minutos por item. E cinco minutos. Poderia dobrar aqui, mas vamos colocar cinco. Acho que cinco resolve, porque as questões têm muita variação. Tem questões, certo ou errado, que são muito secas mesmo. Então, na média, vai ser cinco minutos, certo ou errado, múltipla escolha. No padrão múltipla escolha, cinco minutos. Três minutos. Isso aí? Anotou aí no teu caderninho essa diferença? Isso aqui é muito importante. Por quê? O que é importante você ter isso? Porque a partir de agora, você tem um padrão de referência. Você tem uma referência. Você tem como dizer a partir de agora, você tem como dizer, ah, eu estou demorando muito. Então, se você está demorando muito para resolver questões, significa que você está gastando muito mais em múltipla escolha. Olha, eu estou gastando sete minutos para fazer todo o processo. Para fazer todo o processo. Ah, eu fui resolver ali, sei lá, dez questões múltipla escolha. E ao fazer essas dez questões múltipla escolha, eu fiz, corrigi e tudo mais. Cara, eu fiquei ali, sei lá, duas horas. Aí você vai falar assim, bom, duas horas? Não, tem alguma coisa errada aí. Porque se eu vou resolver dez questões múltipla escolha, eu preciso ter ali cinquenta minutos. Cinquenta minutos, eu consigo resolver dez questões múltipla escolha tranquilamente. Tranquilamente. Ah, e se eu vou fazer questões certo ou errado, dez questões certo ou errado, se eu gasto três minutos para cada uma, em meia hora eu consigo fazer. E agora você entendeu, entendeu? Agora você vai fazer que nem aquele... Sabe aquele meme que tem na internet? Que o bichinho fala assim, ah, agora eu entendi. Adoro aquele meme. E aí, agora você vai falar assim, ah, agora eu entendi. E aí, por que o Alessandro fala que a gente resolve vinte itens certo ou errado durante o estudo, e a gente resolve dez questões múltipla escolha durante o estudo. Ah, agora eu entendi. Coloca a hashtag, agora eu entendi. se você realmente entendeu por que é que durante o estudo você tem essa média por tópico de resolver vinte itens certo ou errado e dez itens múltipla escolha, porque tudo tem um cálculo para você fazer.